A novinha tá louca, tá querendo sentar Na frente do paredão, começando a jogar A novinha tá louca, tá querendo sentar Na frente do paredão, começando a jogar E jogando a bunda, quicando a bunda, sentando a bunda Sem parar Jogando a bunda, quicando a bunda, sentando a bunda Sem parar A novinha tá louca, tá querendo sentar Na frente do paredão, começou a jogar E jogando a bunda, quicando a bunda Sem parar E jogando a bunda, quicando a bunda Senta com a bunda, sem parar E jogando a bunda, quicando a bunda Jogando a bunda, sem parar Só lá, querido Vem com nós, rapaz Vem com nós, rapaz Na casa da minha prima Na rua do breguinho E tá rolando o baile funk Lá na casa da minha prima Tá cheio de novinha, agachando até o chão Umas dança desde casa E outra no paredão A pontaria tá feita, é só cachaça de pavão O corpo desce, a mina desce Só a bunda desce, desce, desce Só a bunda desce Só a bunda desce Só a bunda desce, desce, desce Só a bunda desce Só a bunda desce E o levos É seis duro papais Do rua do breguinho Seven proleções É seven É pedrada E tá rolando o baile funk Lá na casa da minha prima Tá cheio de novinha, agachando até o chão Umas dança desde casa E outra no paredão A pontaria tá feita, é só cachaça de pavão O corpo desce, a mina desce Só a bunda desce, desce, desce Só a bunda desce O corpo desce, a mina desce Só a bunda desce Desce, desce Só a bunda desce O corpo desce A mina desce Só a bunda desce Só a bunda desce Desce, desce Só a bunda desce O corpo desce A mina desce Só a bunda desce Desce, desce Só a bunda desce Sola que boa Cabitinho Na guitarra A reventa meu filho Que dó no rodo branquinha Pra virar chiclete no seu paredão Estourou Estourou Ei rapaz Estourou Quiricô Da rua do branquinha Rapaz É a seven É pedrada J Bruno Mixer O moral dos paredões E tá rolando uma mistura Que essas minas tão piradas Que que é isso, ei? As novinhas tão maluca misturando doce com bala Quinto, ei? E na frente do paridão Essas novinhas que acabam Senta, 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 senta O moral dos paredões Senta, senta, senta Senta, senta, senta O novinhas falta nada Ha 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 Que legua Que negozinha esse moleque Ha 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 É nóis Tô rolando o branquinha, rapaz Bora cabitinho Está rolando uma mistura Que essas minas tão piradas Ha 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 Vai embriada no paridão As novinhas tão malucas misturando se combada E na frente do paredão das novinhas se acaba Senta, 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 senta Pistoco nos paredões, rapaz Na rua do breguinha Vai virar chiclete no seu paredão Recebem, é pedrada Na rua do breguinha, rapaz Em nome de Seve Produções Sola, Kirikua Vem, vem, vem Vem, novinha Kika danada Faz o movimento que o papai dá sarrada Vem, novinha Kika danada Faz o movimento que o papai dá sarrada E taca, 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 bunda Taca, 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 raba Taca, 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 bunda Taca, 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 bunda Vai, rapaz E taca, 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 bunda Taca, 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 raba Sola, Kirikua Serve em estúdio, serve em produção Estúdio, papai Covid-19 E novia, vai virar chiclete no seu palindão Dona uma da breguinha, rapaz É a sema, é pedrada, tá ligado, né? É o samba com funk, é o beat no cavalo É o samba com funk, é o beat no cavalo E quando grava e bate, as meninas jogam o rap E quando grava e bate, as meninas jogam o rap Desce e bate, vai jogando com o bumbum No IPL da 17 vai jogando com o bumbum Elas desce e bate, vai jogando com o bumbum Elas desce e bate, vai jogando com o bumbum Bumbum, bumbum, que que é isso, velho? Jem Bruno Mixer, o moral dos paredões Jem pra cá, MC Jerry E aí, do rua, é o MC Jerry original, hein? Não confunda, essa vai virar chiclete no paredão É o zamba com o fã, que é o beat no cavaque É o zamba com o fã, que é o beat no cavaque E quando grave bate, a menina joga o rabo Quando grave bate, a menina joga o rabo E o cavaquinho faz tom, tom-dum, tom-dum E o cavaquinho faz tom, tom-dum, tom-dum Elas desce e bate, vai jogando com o bumbum Elas desce e bate, vai jogando com o bumbum E no baile do Caiera, vai jogando com o bumbum No baile da 17, vai jogando com o bumbum Elas desce e bate, vai jogando com o bumbum Vai jogando, vai jogando, vai jogando E aí, Zé, que tamo junto E aí, Peça da Música Essa vai explodir, essa vai estourar Valeu, MCJ de São Paulo para todo o Brasil Vem, novinha, faz a posição E aí, novinha, joga o bumbum pra cá O Don Juan do Breguinha, rapaz Vai me achiclete no seu paredal Vem, novinha, faz a posição Quando o Don Juan te chama Vem, novinha, faz a posição Quando o Don Juan te chama Vem, que tamo até o chão E joga, 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 joga o bumbum Joga o bumbum para cima, joga o bumbum E aí, rapaz Desce, pode descer até o chão Novinha, do Don Juan do Breguinha, rapaz Vem, novinha, faz a posição Quando o Don Juan te chama Vem, que tamo até o chão Vem, novinha, faz a posição Quando o Don Juan te chama Vem, que tamo até o chão E joga, 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 joga o bumbum Joga o bumbum para cima, joga o bumbum lá no chão E joga, 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 joga o bumbum E rapaz, joga o bumbum Joga o bumbum pra cá Novo do Breguinha, rapaz É a céu, hein? É pedrada, tá ligado, né? DJ Bruno Mixer O moral dos paredões E obedecer Desce, catu, abra pra ela, rapaz Do Don Juan do Breguinha Vai virar chiclete no seu paredão Tá lucona de bala Tá mascando o chiclete Essa novinha só quer bala Se tiver copo chiclete Então desce, catu, aba que essa novinha Desce, desce E desce, catu, aba que ela Desce, desce E desce, catu, aba que ela Desce, desce, vai E desce, catu, aba que ela Desce, desce E desce, catu, aba que ela Desce novinha Servem produções, é servem, é pedrada, tá ligado, né? De novo outro drag, rapaz Tá louco ou nada de bala, tá mancando o chiclete Essa novinha só quer bala se tiver com o chiclete Então desca tua baqueza, novinha, desce, desce E desca tua baqueza, desce, desce, vai E desca tua baqueza, desce, desce E desca tua baqueza, desce, desce, vai E desca tua baqueza, desce, desce, desce Desca tua baqueza, desce, desce E desca tua baqueza, desce, desce Desca tua baqueza, desce, desce, vai E desca tua baqueza, desce Essa é nossa papaz Nossa Rua do Briquinha Vai virar chiclete no seu paredão 9, 9, 1, 31, 65, 47, servem produções O Jim, o No Mixer, o Moral, os Paredões Chegou a tua, bagulho ficou doido Chegou a rapaziada, vira, vira, virou A Catuaba é amiga, mas na dança rola competição Assiste e me ajude a tirar essa conclusão Igual o Bumbu que é uma dos tons, é o que trava o Kika Que trava o Kika, que trava o Kika Igual o Bumbu que é uma dos tons, é o que trava o Kika Que trava o Kika Qual o Bumbu que é uma dos tons, é o que trava o Kika Que trava o Kika Qual o Bumbu que é uma dos tons, é o que trava o Kika Que trava o Kika Qual o Bumbu que é uma dos tons, é o que trava o Kika E aí, novinhas, que que é isso? É seven, é pedrada, tá ligado, né? Vem com nós, Kikikô Ficou duas, bagulho ficou doido Chegou a rapaziada, vira, vira, virou A Catuaba é amiga, mas já dança, rola competição Assiste e me ajude a tirar essa conclusão Vem assim, ó Igual o Bumbu que é uma dos tons, é o que trava o Kika Que trava o Kika Que trava o Kika Qual o Bumbu que é uma dos tons, é o que trava o Kika Qual o Bumbu que é uma dos tons, é o que trava o Kika Servem produções, tô rodobreguinha 9, 8, 1, 24, 65, 69 Ligue e contrate, tá ligado, né? E novinha do Porto Grande, quantos anos você tem? E tá novinha, tu tá rebolando bem E tá novinha, tu tá rebolando bem Só o homem que te chama o desafio Foi lançado pra aquelas que vai em cima Pra aquelas que vão embaixo, vão embaixo Pra aquelas que vão em cima E olha só menina, tudo é ser exibido E se esse é o momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraído, contraído, vai contraído Vai contraído, vai contraído Contraído e vai contraído, contraído Vai contraído, só olha aqui de cor Pelo menos, tô foda, brequinha, rapaz Recebem, é pedrada, tá ligado, né? Vai virar chiclete no seu paredão E novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá revolando bem Eita novinha, tu tá revolando bem Eita novinha, tu tá revolando bem Ó o homem que te chama o desafio Pra aquelas que vão em cima Pra aquelas que vão embaixo, vão embaixo E olha só menina, tudo é ser exibido E se esse é o momento, faz o que eu tô te pedindo E se esse é o momento, faz o que eu tô te pedindo Tu vai contraído, contraído, vai contraído Contraído e vai contraído Contraído, vai contraído Vai de rua, só olha aí, rapaz Que negócio é esse novinha? Tô voando breguinha, vai virar chiclete no seu paredão É servem, é pedrada, tá ligado, né? Estou no rapaz Senta novinha, quica danada Rebolando a rabadão do bumbum dada Senta novinha, quica danada Rebolando a rabadão do bumbum dada Joga pro truque, não se agante Empina pro truque, toma Empina pro truque, toma Só olha aquele cu Trame, produções Tô voando breguinha, vai virar chiclete no seu paredão DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Senta novinha, quica danada Rebolando a rabadão do bumbum dada Senta novinha, quica danada Rebolando a rabadão do bumbum dada Joga pro truque, não se agante Empina pro truque, toma Empina pro truque, toma Empina pro truque, toma E fina pro truque e toma, toma Sola que ele voa Cabretinho na guitarra E tô roubando breguinha, rapaz Vai virar chiclete no seu paredão E assim, homem, é pedrada E aí E aí